Salve, salve família! Salve, salve galera! Eu sou o Fred Flores E eu sou o Anônimo! Anônimo! Fala Fred! Bora que bora ver o que mudou nessa atualização! Atualização de Halloween! É isso aí Anônimo! Bora que bora! Bora! Bora pro lobby! Bora! Deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sino Na moral... Ata helps! Fred, que lobby é esse? Que lobby insano, bro! Caracas, eu acho que é um dos melhores lobbies de Halloween até agora, hein? Eu também acho Anônimo! Olha aquelas apóboras ali nas pernas! Ficam muito top! Caracas, parece um cemitério, bro! Que bagulho louco, não é não? É isso aí, bro! Tá muito bonito! Que nota que você dá pra esse lobby? Eu dou 10! Tá, né? Dou 10, cidadão! E o que mais que veio aí? Anônimo! Dica! Você já viu os vidinhos novos que vieram? Vídeo? Vídeo! Não, que vídeo? Deixa eu ver! Bora aqui, bora ver? Bora! A brincadeira acabou. Nada restará. A convergência está se formando. A Rainha Curvo emergiu e está alterando a forma do centro da ira, criando a convergência. Sinta sua ira e tome cuidado, porque os cubos continuam se fortalecendo e uma nova força se junta ao seu... Exército! Ui! Mas, Fred... Oi! Essa é a inspecreta do passe. É? Eu odiei ela! Mano, mas eu achei ela muito linda, principalmente, olha aquela borboleta, a borboleta na mão e apertou. Eu não curti ela, achei muito feio, sabe por quê? Ela matou aquela borboleta, cadida a borboleta. Mas ela pegou a rebeldia do DGN, que é a Ana Clara Escura viva. É, porque você viu que vai vir uma nova Ana Clara Escura de Esquereto? Caraca! Está rebelde! Quantas rebeldias estão acontecendo nessa atualização, não? É isso aí! Bora que bora ver o segundo vidinho? Pera aí! Veio dois vídeos? Veio dois vídeos! Bora que bora! Eu quero ver esse segundo, então! Tchau! O Fortnite Pesadelos está de volta! Com tarefas especiais, recompensas assustadoras, trajes sinistros e novas forças corrompidas na ilha. Equipe-se e entre já! Eu achei esses monstros com muito drip! O que que está acontecendo? Não é não? O Fortnite está muito louco! Está muito doido, bro! Ô, Fred! Oi! Eu vi ali no vídeo que parece que tem uma cidade nova no mapa! É, bro! Tem uma cidade de cubo! Não estou acreditando! Sério? Bora que bora lá ver! Bora que bora! Bota! Bota! Help! Olha a rainha cubo aqui, bro! Como assim a rainha cubo? Ela está dentro de uma bola dobrada! A skin secreta? A skin secreta, olha! Ela está olhando para baixo! Que mulher louca, bro! Olha a cidade! Olha o cubo amarelo! Vamos porzá, vamos porzá! Vamos ver! Pula no cubo amarelo! Deixa eu ver! Vamos ver! Ah, não faz mais nada! Ah, tá! Só quando você pula! Mano! Mano! Olha que louco! Dá para ficar mais um bumbinho? Não! Não! Olha! Você consegue andar! Eu ando! Só que se eu pulo... Caracas, mano! Que louco! O que é isso aqui? Olha! Cara! Já estou vendo um monte de gente caindo aqui, tretando! Caracas, mano! E ali? Ali é outro pedaço de cubo, aí! Nossa! Tem um buracão ali! Entra no buracão aí! Vamos ver! O que é isso aí? Ah, sei que era... Ali, é um cubinho? Era um cubinho! Nossa, mano! Ué, ele não vai fazer nada? O que é isso? Foi trollado! Foi trollado! A gente vai pular, não pula! Vem para cá! Pular daí! Aqui a gente não consegue andar! Ó! Pular lá! Pular lá! Pular lá! Nossa! Vamos ver aí! Vamos ver aí! Vamos ver! Mano! Que louco! Será que dá para construir? Dá! Imagina! Quebra! Caraca! Tem um cubo aqui! O que você achou da cidade do cubo? Eu achei insana, bro! Meu, que loucura, cara! Nossa! Lugar secreto? Não, não tem não! E parece que ainda vai crescer muito mais, hein? Não é não? Caraca! Parece uma garagem! Saúde, Fredão! Vamos seguir aqui! Vamos ver até onde vai! Olha! Nossa, mano! Que cidade da hora, não é não? Mano! Eu curti! Eu também! Ô, Fred! Oi! Fiquei sabendo aí que vai ter um outro estilo da skin... É, vai ter uma outra skin da Ariana Grande! Vai ter uma outra skin da Ariana Grande, Anônimo! Nossa! Fiquei sabendo também que vai chegar a Múmia! A Múmia! Talvez vai ter uma nova parceria com os caça-fantasma! Ainda bem que não voltou os fantasma, hein? É! Quem sabe semana que vem, né? Mas Anônimo, essa é a atualização de Halloween! Mas vai que tá nos arquivos pra chegar semana que vem! Ah, tomara que não, mano! Nossa! Quer dizer que era a de abóbora! Não veio abóbora ainda? Então, né? Vamos tacar aqui no cubo! Explode! Que louco, cara! E se a gente atirar? Ah, não muda nada! E as vassouras? As vassouras voltaram? As vassouras aparentemente voltaram! Vamos ver se a gente acha algum lugar que tenha vassoura! Bora! Nós já mostramos a cidade do cubo... A cidade do cubo... Bora! O que é que é esse negócio? O que é que é esse negócio? As decoração! Nossa! O bonecão do poço tá maluco, tá doidão! O bonecão do poço tá maluco, tá doidão! O helloween chegou e impactou a cidade de montão! Tô rebelde! Deixa eu ver, deixa eu ver o que é que é isso aí! Olha um ônibus! Um ônibus de bata... E você! Caracas! Pai filhinho! Doçuras ou travessuras? As casas não mudam! Não, volta, volta, volta! Eu quero ver a outra casa lá! Olha lá! Nossa! Olha o santasma! Uma árvore! Olha o DGN! Eles capricharam dessa vez, hein? Deixa eu ver a casinha aí, vira de frente! Olha a mão! Homem-aranha! Homem-aranha! Deus orivo! Olha a aranha rebelde no helloween! Olha, perdeu os dentes! Deixa eu ver o outro! Olha! Olha o Biel Pitbull! Olha! Anônimo! O Biel Pitbull, aquele ali, o Biel Pitbull não é alto assim! Não, mas ele tá com aquelas pernas de pau! Pra ele ficar perante desse jeito! Daí o DGN deu uma paulada nos dentes dele, por isso que ele só tem um! Tadinho da bandera, o Biel! Tem um dente! Ô Fred! Oi! Que louco! Vamos ver essa outra decoração! Deixa eu ver pra lá, tem decoração também! Cara! Mas eu acho que é aqui que muda só! É! Não dá pra pegar os dois, cara! Olha lá em cima da casa! Olha! Ô Toninha! A irmã gêmea Toninha! Fredão, eu curti! E você? Eu também, Anônimo! Caracas! Caracas! Olha! Um garga... Um gargula! Era-se, né? Era-se, um gargula! Ô Fred! Achei zica da balada, hein? Suspeito! Muito suspeito! Um par de doce! É, Anônimo! Ficou insano! Que nota que você tá com esse Halloween até agora? Eu dou dez, bro! Eu também dou dez! E esse é um vidinho curto, só pra mostrar pra galera o que mudou, o que não mudou, não é não? É isso aí, Anônimo! Um abraço do Anônimo! E o do Fred Flores! Valeu! Falou! Foi! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!